Fala aí, cabeçalho, eu sou Sérgio Lourosa e eu também assisto Gente Carioca, já é. Existiu um musical, um personagem muito forte. Tami, Tami, Tami is in love. Pois é, o Tami agora é uma personalidade. Fez novela, está junto com o Raul Gil, maravilhoso, num quadro que eu assisto, acho ótimo. É só botar fogo ali. E agora no teatro Glaucio Rocha, uma comédia imperdível. Claro, nós estivemos na estreia antes da estreia, sempre em primeiro lugar. Trans, terapia de relacionamentos amorosos, neuróticos, sexuário. Texto de eleição, Carlos Veranay. Pois é, estamos hoje para conferir a estreia desse inusitado espetáculo. Um espetáculo que fala sobre sexo, sobre trans. Trans é a palavra da moda. Trans, você sabe o que é trans? Então vem aqui, no teatro Glaucio Rocha, assistir esse espetáculo, que vale a pena. Bom, e um espetáculo arrojado, como é o trans, tem que ter um cenógrafo, o Zé Dias, meu amigo de várias batalhas. Você também está arrojado nesse espetáculo? Sua cenografia? Não, a cenografia não é arrojada, é uma cenografia funcional, ela tem praticidade. Quer dizer, o sofá se transforma, é sofá, uma hora é sofá, outra hora é divã, outra hora é uma cama. É como a estante, é uma hora é estante, outra hora é console, outra hora se transforma numa mesa. São os próprios elementos que vão se transformando, porque é apartamento, é consultório do analista, são vários ambientes. Então, cenografia é isso, cenografia tem que ter funcionalidade e praticidade. Foi o que eu fiz, dentro das possibilidades também econômicas, financeiras, porque é muito pouco dinheiro para a gente fazer as coisas. Mas, consegui realizar, fazer um bom trabalho, eu acredito que sim, e que eu acho que o público vai gostar, é divertido. Zé, até com outro espetáculo em cartaz? Estou com Toroteia, em São Paulo, e estou ensaiando mais três. E os outros que saíram dos cartazes, os outros que eu estava. Parabéns pelo seu trabalho, você está sempre em cartaz, isso é bom. Nós também conseguimos, às vezes, ficar em cartaz, às vezes não, só não é que é, nós que atuamos num palco. Mas, qualquer tabladinho para a gente é importante. Obrigado pela sua presença. Esse é meu amigo de 40 anos ou mais, hein? É, eu pegava, eu pegava emprestado móveis numa loja, na rua Ducatete, que era, o pai dele era o dono da loja, e emprestava para todas as companhias do teatro, móveis. A gente ia lá, escolhia, e ele emprestava, deixava a gente levar. Lembra disso? Obrigado. Bom tempo. Isso é o Teatro Brasileiro. Postou ao meu lado aqui o Arlindo, no hall do Teatro Glaucio Rocha. Arlindo, por que essa barbearia aqui no espetáculo de hoje? Então, nós viemos aqui com o intuito, primeiramente, de estar servindo a parte do elenco e também mostrar um pouco do nosso serviço ao público, né, que está presente no teatro. Nossa barbearia é uma barbearia muito diferenciada, entendeu? Trabalhamos com a parte toda da barbearia clássica, né, além de também trabalhar com toalha quente e também com a barba feita atualmente no vapor. Você acha que essa moda da barba vai continuar? Porque está frio, está quase inverno. Então, há uma moda de barba, você sabe disso? Sim, com certeza. Da onde vem essa moda? Então, na verdade, essa moda, ela vem mais do clima europeu, né, nós temos muitos famosos que utilizam e já vem cultivando isso. Jogadores de futebol como o David Beckham, né, agora que está presente também o Rei Arthur, o ator Charles Hannan, também cultiva, que vem também das séries antigas dele do Sons of Anarchy. Então, a tendência é continuar e o público masculino, ele está ficando muito mais vaidoso e cuidadoso com relação à barba. E é um cabelo preso aqui também, né, um corte de cabelo, vem tudo com um grupo, vem toda a imagem toda da pessoa. Sim, sim, isso mesmo. O corte de cabelo, na verdade, são as variações, né, esse, em questão esse que o senhor comentou agora, seria o samurai. Mas, hoje, a tendência mesmo do corte são os undercuts, né, que são cortes da década de 20, entendeu, com algumas variações tendendo para a atualidade, né. Pois é, viemos a uma estreia e estamos aprendendo tudo sobre corte e sobre barba, hoje em dia, a modernidade de usar uma barba. Ele já mostrou o nosso ambiente e vamos assistir o espetáculo, um bom espetáculo a nós. Com certeza, muito obrigado. Bom dia, amor da minha vida, minha tchutchuquinha. Ah, ficou cansadona de ouvir, né, meu amor? Confesso, estava inspiradão. Deve ser esse sol, esse mar, esse tudo, que me deixa assim, meu amor, com a progesterona lá em cima. Bom dia, meu amorzão. Bom dia. E aí, você vai pra praia hoje? Eu não vou, vou pegar umas ondas surreais, estuba alucinete. Uhul, estuba alucinete. Mas, meu amor, não é progesterona, é testosterona. Tá bom, amor, minha vida me apivale. Ai, Rafinha, não. Não começa. Tá bom, minha testosterona. Logo cedo, você já vem com essas suas frases, GF. Ah, vai ter que você não gosta, vai. Vai dizer que você não ficou amarradona com a minha performance de ontem, hã? Ok, meu amor, fiquei muito felizona, mas agora eu tô morrendo de fome e eu vou ali preparar o nosso cafezinho da manhã. Tá bom, vai lá, vai lá. Bom, estamos aqui no palco do Teatro Glaucio e Rocha, estrando esse espetáculo trans. O que é trans? O que é trans pra você? Trans são muitas coisas, como eu ponho no release, transformação, transmutação, transgênero, transexualidade, transolímpica. Você escreve, dirige e atua? Eu escrevo, dirijo e atuo. Parabéns pela sua coragem. Produzo também? Produzo também. Parabéns pela sua coragem. Nesse momento atual, né, nós estamos passando, mas precisamos de vocês mesmo no teatro. Nós atores também, né, também sou ator e sou diretor de satélite, sindicatos artistas. Então, a gente precisa de gente como vocês, com essa coragem de viajar, ocupar um espaço, né, que isso é muito importante. Tami, sua primeira experiência de teatro? De teatro, sim, é a primeira experiência e tô bem feliz, tá sendo muito legal fazer. Como é que você vê? A plateia você não vê, por exemplo, aqui tá escuro, né? Você tá acostumado com televisão, né? Fogo! Hoje tem, não é amanhã, né? Amanhã tem. Amanhã tem. Amanhã tem, porque o Gente Carioca é sexta e meia-noite, então amanhã tem. Quem vem amanhã? Amanhã... É segredo? Não, amanhã é um... Tá gravado, né? É um vidente, é, é um vidente. Vai ser um vidente, é verdade. Como é que eu sei? Tem que saber tudo. Você se sente muito emocionado, assim, a emoção aflora na sua pele, ou você acha que fazer a novela seria mais fácil, é mais preocupante? Eu acho que são coisas diferentes, né? Teatro é ali no ao vivo, tem que fazer no valendo e televisão não. Na televisão você já tem os kills, dá pra você parar, dá pra você fazer novamente. Então é completamente diferente, mas legal tanto quanto. A responsabilidade de ser filho de Gretchen, maravilhosa, bato cabeça, faço tudo, me levou pra São Paulo, mostrou São Paulo inteiro numa noite, me deixou na porta do hotel no final. Maravilha, sua mãe não existe. Não existe. É uma responsabilidade ser filho de Gretchen, vencer também? É uma responsabilidade pra mim como pessoa, né? Ser filho dela é só uma honra, um orgulho que eu tenho, mas agora atuando eu não tenho tanto essa cobrança, porque eu não faço a mesma coisa que ela, mas na época que eu dançava e tal, a cobrança era um pouco maior. Mas agora, não, acho que a gente tem na profissão um pouco essa distância do que a gente faz, mas o orgulho que eu tenho dela, a honra que eu tenho de ser filho dela, pra mim isso não tem nem palavras. Andressa, sua primeira experiência de teatro? Sim, minha primeira experiência, tô aprendendo muita coisa, tô sendo um momento de bastante aprendizado. O que você fazia antes? Eu estudo teatro, sou formada em jornalismo, e eu sempre fui envolvida nesse meio de rádio e TV, assim, que é o que eu curto. Agora vocês fazem vocês mesmos o espetáculo, ou é uma coisa de ficção? Não, é ficção, né? Na realidade, não. Não, não tem como. Vocês estão casadas, né? Sim, a gente já... Ou namorando, né? É, a gente praticamente casado, porque a gente mora junto há três anos e meio, vai fazer três anos e meio, mas ainda não somos casados no papel, vamos casar, a gente vai casar. Sua experiência no teatro tá sendo assim, emocionante? Dá aquela dor na barriguinha? Como é que é? Nós todos damos, não tem? Eu já tô com quase 50 de carreira, minha filha, e treme, quando a gente não vê nada ali, olha, 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 olha a ilha que tá ali na frente. É maravilhoso esse antes, né? Dá muita tensão, assim, antes de entrar, mas o momento final que você recebe o carinho do público é muito gratificante, mas é muito tenso, assim, até chegar ao produto final, assim, a gente passa por muita tensão, mas é muito bom. Você faz televisão, faz teatro, faz um debate maravilhoso aqui no programa, eu sou fã, um beijo no Raul Gil, já fui naquele júri várias vezes também, quando eu morava em São Paulo, então, o que que te gratifica mais? São três experiências diferentes, gente diferente na sua frente. O que que te gratifica, você acha? Os três, ser artista é você ser completo, você poder fazer todo tipo de arte, não só uma só. Os três são gratificantes pra mim. Carlos, faça uma chamada, data, hora e local, nesse palco do Teatro Glaucio Rocha, que lote sempre essa temporada até final de julho. Faça o que você quiser. Bom, gente, estamos a minutos da estreia, abrimos uma sessão pro Gente Carioca aqui, de quarta a domingo, no Teatro Glaucio Rocha, vindo da Rio Branco 179, todos os dias, de quarta a domingo, às 19h. Todos os convidados podem vir. Uma foquinha branca, meu amor. E esse queijinho de mina aqui? Ah, tá cortado, olha que maravilha. Hum, trem bom, vai. Queijinho, foi pra te agradar, sabia? Jéssiquinha viu nas cartas que você ia chegar. Uma cumeira, Jéssiquinha. Glaucio Rocha, essa diva do teatro brasileiro. Teatro Glaucio Rocha, hoje a estreia de trans. Estivemos aqui, Fernando Resc, para o Gente Carioca.